Olá, combateiros do canal Horte da Guerra. Esses dias eu fiz um vídeo sobre a vida do Marighella, em alusão ao novo filme do Wagner Moura, e teve muita repercussão, tá? E com base nisso aí, mais algumas críticas que surgiram no cenário internacional, eu resolvi fazer um segundo vídeo, explicando algumas incoerências que o roteiro tem, tá ok? Com base principalmente nas críticas europeias, tá? Os críticos europeus não receberam bem esse filme. Eu fiz um artigo, tá? Na verdade é um clipe da Deutsche Welle, vai estar no meu blog, vocês acessam aqui no Leia Mais, e é bom que vocês baixam também lá o manual do Guerrilheiro Urbano. Então vamos aí, as minhas impressões aí do trabalho do Wagner Moura, principalmente na parte das incoerências históricas, porque o filme não estreou por aqui ainda, né? Bom gente, antes de tudo, eu quero explicitar uma coisa pra vocês aqui, tá? Que nenhum filme que eu vi até hoje, ou nenhuma manifestação da esquerda, nenhum documento cita muito isso. Mas é o caráter autoritário desses movimentos. O Marighella recebeu treinamento na China. Alguns anos atrás eu li um livro de um militante brasileiro que recebeu treinamento na ex-União Soviética, aí por volta de 53, 54, por aí, tá? Vocês não tem noção do que era esse treinamento. Vocês não tem noção. Eu como militar, eu acho que eu passaria por um treinamento daquele ali, em termos assim, da carga ideológica que havia em cima disso. E junto com essa carga, vinha uma dose de autoritarismo muito ruim, tá gente? Eu acho o seguinte, o Brasil passou por uma ditadura militar, eu não tenho dúvidas, tá? Se era inevitável ou não, eu também não vou entrar nesse mérito. Eu acho que era inevitável a ditadura pela qual nós passamos. Acho que não tinha jeito. Isso é o que eu penso. É lamentável, porém inevitável. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se essa turma tivesse tomado o poder, acho que seria pior, estaria aí até hoje. Nós teríamos milhares de refugiados e muitos mortos. Porque a carga, a carga, tá? De certeza que o partido colocava na sua ideologia e na sua causa era violenta, tá? Eles acham, a base do pensamento dessas pessoas é, os fins justificam os meios. Vocês pegarem aí o manual do guerrilheiro urbano do Marighella, a essência do livro é essa. Agora, é engraçado, né? Porque uma boa parte da imprensa brasileira, a T.S. Loas, o filme, diz que é maravilhoso, etc. Só que não é assim que os europeus estão vendo, gente, tá? Então, eu acho engraçado que uma boa parte dos nossos jornalistas, eles vivem na década de 1960, a gente desculpa, mas eles acham que o Che Guevara era um ícone romântico, um democrata, devem achar que o Fidel Castro era uma entidade bem-fazeja e por aí vai, gente. Essas pessoas esquecem que a primeira providência que a esquerda autoritária toma quando chega no poder é acabar com a imprensa livre, né? Tem uma frase do Winston Churchill que eu gosto muito, né? O tolo sempre acha que alimentando o crocodilo ele vai ser devorado por último, né? Ou vai ter alguma complacência do réptil. Não vai não, gente, não vai não, tá? Esses regimes sempre fizeram isso. Eles usaram a inocência de alguns intelectuais e alguns jornalistas para chegar no poder. Depois que chegou, acabou. Se vocês olharem a história da Rússia, eu falo porque eu gosto muito de estudar aquele período, principalmente do stalinismo, ele acabou com a intelectualidade livre, você não pensava mais na União Soviética. Essa é a realidade. Se você não seguisse a cartilha do Stalin, meu amigo, ou você ia morrer, você ia parar na Sibéria. Eu acho que nós temos que olhar a história sem puxar pelo caráter desses ícones aí. Eu penso da seguinte forma. Esse socialismo, esses regimes de força que foram implantados nesse país, acabaram não dando certo, gente. Essa é a realidade. É uma experiência que só produziu refugiados, mortos, expurgos, etc. Eu vejo a coisa assim. Isso estava na gênese do que queria se implantar aqui. Essa é uma realidade. Agora, eu não vou tirar o mérito histórico de todos esses personagens. Eles precisam ser analisados. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas sem essa visão romântica. Sem essa coisa aí de ter celoso e achar que eram os salvadores da pátria. Porque não eram. Essa é a realidade. Eles iam implantar uma ditadura de esquerda aqui. O Brasil, em 1964, estava numa encruzilhada. Essa é a realidade. Ou ele ia para uma ditadura de esquerda ou para uma de direita. Acabou indo para uma de direita. No final das contas, eu acho que foi o menos ruim de todos os casos. A gente no Brasil sempre acaba caindo em encruzilhadas horrorosas. Essa é a realidade. É sempre entre o ruim e o pior. Eu lembro na eleição de 1989. Era Lula versus Collor. Olha só. Olha só as escolhas que nós fazemos nesse país. É sempre desse jeito, pessoal. Então, eu acho que se você pegar com base aquele período que o Marighella viveu, era isso. Ou a gente cair no autoritarismo de um lado ou no autoritarismo de outro. Só que o autoritarismo de direita, no mundo inteiro, sempre teve hora para acabar. O de esquerda não tem. Está aí Cuba, que está há 200 anos. A Venezuela, o pessoal não quer largar o osso. Coreia do Norte. Onde vocês quiserem. Onde a esquerda tomou poder. Eles estabelecem verdadeiras... Eles se perpetuam no tempo. Parece assim que movimentos de faraó. Sai um, entra outro. Eles arrumam um sistema de sucessão ali. Que se perpetua no tempo. Não tem como. Eu tenho uma frase, eu gosto muito de dizer ela sobre esquerda no Brasil. Que é o seguinte. A esquerda sempre nos deixa numa situação pior do que nós estávamos. Porque ou ela tenta tomar o poder e não joga numa ditadura de direita. Ou ela toma o poder e quebra o país. É sempre isso. Agora eu acho assim. O Marighella é uma pessoa que deve ser respeitada e pode ser até admirada por suas convicções. Até porque ele morreu por elas. Eu não tenho dúvidas disso. Ele estava fazendo aquilo que ele acreditava. Eu estudo ele como estudo Che Guevara, como estudo também o DOI-COD, como estudo os generais do período militar, como estudo Napoleão e estudo Eisenhower. Para mim ele é um objeto de estudo. Precisa ser lido, precisa ser estudado. Agora, nós temos que fazer uma ressalva nessa história aqui. Existiu uma guerra no Brasil. Essa aqui é a realidade. Um combate à subversão. Eu já falei no outro vídeo. O combate à subversão foi pesado no mundo inteiro. É a guerra suja. Para vocês terem uma base, o Special Air Service, o SAS britânico, combateu nas Malvinas, combateu no Iraque, no Afeganistão. Eles chegaram a grampear um caixão de um terrorista do Ira na Irlanda do Norte para obter informações. Eles grampearam um velório. Isso aí deu uma controvérsia tremenda lá na Inglaterra e por aí vai. Mas é a parte do jogo. Então, não adianta a gente querer dizer, como eu vejo aí, a esquerda acha que era mocinho, né? A direita chama a esquerda de bandido. A esquerda chama a direita de torturador, tá? E a direita chama a esquerda aí de assassinos, etc. Eu acho que nessa guerra a gente se perde completamente aí, tá? Faz parte, não tem como. A gente não consegue fazer uma guerra limpa. Se perde qualquer escrupulo, qualquer vínculo, tá? Com aquilo que é mais moral, aquilo que é mais ético. Na guerra você não faz aquilo que você quer. Você faz aquilo que precisa ser feito. Aquilo que te mandam fazer. Essa é a realidade. Elas são decididas unicamente pelo ponto de vista tático. Vale ganhar, gente. Essa é a realidade. O pessoal não quer... Parece que não entra na cabeça deles que eles perderam. Essa é a realidade. Jogaram mal. A guerra é um jogo de erros. Ganha quem erra menos. A esquerda no Brasil errou muito mais. Agora, eu queria colocar uma coisa interessante pra vocês. A gente aprende muito com o nosso assinante, né? Uma pessoa escreveu pra cá uma coisa que eu achei muito legal. Que o Marighella serviu tanto à esquerda quanto à direita. E é verdade. Continua servindo até hoje. Pra esquerda é isso que vocês estão vendo aí, né? O Wagner Moura querendo endeusar. Querendo causar, lacrar em cima dele. E pra direita, porque ele forneceu o inimigo ideal, né, gente? Porque na época... Se vocês pegarem as publicações de época... O Marighella promoveu comoção nacional em termos de terror. As pessoas tinham medo de sair de casa. Então ele serviu pros dois lados. Pra esquerda, porque ela tinha lá o seu mártir, o seu troféu. O que quer que seja, pra direita que ela conseguiu endurecer o regime. Agora, o que nós temos que fazer? Temos que julgar esses fatos em absoluto. Não. Nós temos que olhar esse passado do Brasil. Aprender com ele, tá? Pra não cometer esses mesmos erros. E se vocês me perguntarem... Robinson, as pessoas aprenderam alguma coisa com isso? A resposta, infelizmente, é não. Bom, gente. A nossa dica de leitura hoje é muito boa. Eu já recomendei esse livro aqui várias vezes. Eu recomendo pra todo mundo. Eu li ele. Ele é muito bom. Ditadura Brasileira, do historiador Marco Antônio Villa. O Villa, ele é locutor da Jovem Pan. Ele fala e faz comentários lá na Jovem Pan. Em diversas redes de televisão brasileiras. Tem diversos livros publicados aí. E ele conseguiu fazer um livro bastante, assim, imparcial. Ao mostrar que o Brasil ou ia pra um lado ou ia para o outro. Em 1964, cai bem com aquilo que eu falei aqui no Brasil. Que a gente vive caindo nessas encruzilhadas aí. Nessas esparrelas. Esse livro, gente, vale a pena. Vocês vão ler. Tenho certeza que quem lê esse livro vai escrever aqui pra cá. Falar, Robson, achei fora de série. Eu não tinha visto a história do Brasil por esse lado. Na lista de desejos do canal Arte da Guerra. Tá ok? Vocês encontram aqui no nosso Leia Mais. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Tem muita gente que tá com saudade da tribuna do comandante. Eu quero ver se eu volto essa semana. Queria dizer pra vocês o seguinte. No meu blog, tá aí na legenda. Vocês acham aí o manual do Guerrilheiro Urbano. Do Marighella pra baixar. Então vão lá, baixem. Façam os comentários de vocês. Eu deixei a matéria da Deutsche Welle lá. Sobre as críticas do filme do Wagner Moura. E vocês aproveitam e baixam também o manual do Guerrilheiro Urbano. Do Carlos Marighella, tá? Lembro também que sábado, dia 23 às 18 horas, tem a live exclusiva do Clube de Canais. Quem não se inscreveu ainda, quem não se tornou membro, vamos fazê-lo. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando. Eu quero ver se eu faço mais um vídeo de hoje. Eu vou tentar. Vamos ver se é possível. Mas se não der, nós estamos voltando. Amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fera o Brasil, pessoal. Até mais. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.